Pode contar com este ventilador de mesa da Ultra pra deixar o ambiente bem fresquinho. Afinal, são 50 watts mais 3 velocidades, sendo mínimo, médio e máximo. Sem falar que a hélice de 4 pás intensifica sua potência e deixa o ar ainda mais agradável. Além disso, esse modelo é super versátil, já que dá pra colocar tanto no chão como em bancadas e escrivaninhas. O bom é que ele tem ajuste de inclinação pra você direcionar o vento como quiser. Adorei! Ah, e uma ótima dica é posicionar o ventilador pra cima, assim o ar frio, que é mais pesado do que o ar quente, fica embaixo no ambiente, enquanto o ar quente fica em cima. Tenho certeza que você vai adorar esse truque! Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?